Após a explosão de um caixa eletrônico ocorrido na madrugada de terça-feira no terminal rodoviário de Parnaíba, o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar vai adotar novas estratégias para lidar com esta realidade que chegou ao município. O tenente-coronel Adriano Lucena, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, informou que ações estavam sendo realizadas, mas não teve mais o efeito desejado, necessitando mudança na estratégia. Nós trabalhamos com a estratégia, trabalhamos observando como acontece, e o criminoso, ele passa também o tempo dele lá imaginando como perpetrar o mal. Polícia Militar tem evitado esforços, tem trabalhado, os homens e mulheres do 2º Batalhão estão nas ruas, estão prendendo, a cadeia pública mostra isso aí, superlotação tanto no presídio quanto na central de flagrantes, prisão é todo dia. O crime ocorrido na rodoviária é resultado também de estratégias de uma organização criminosa, que se articula de maneira a lograr êxito em brechas no sistema de segurança. No entanto, o esforço pela ordem é assegurado. As viaturas estão nas ruas, rodam todos os dias, mas nós temos nossas limitações, é preciso que as pessoas compreendam, entendam que essas limitações não são dos seres humanos que estão aqui, dos policiais e militares que estão trabalhando, são limitações estruturais, que vêm ao longo do tempo, ao longo de 15, 20 anos, que estão agora refletindo na nossa segurança pública. Estamos nas ruas, dia e outurnamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e iremos continuar, diante das nossas limitações, realizando o nosso trabalho, fazendo aquilo que nós pudermos com aquilo que tivermos. Após dois dias do ocorrido, os caixas eletrônicos não foram substituídos. A realidade mudou um pouco da rotina no terminal rodoviário. O local está limpo, mas o aspecto de dano ainda é evidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.